Você vai ver nesta edição a apreensão de drogas e dinheiro no bairro Palmeiras, em Governador Valadares. Essa quantia de dinheiro, segundo a polícia, supera os R$ 5 mil. Apreensão de quase 900 pedras de craque na BR-116 em Frenocêncio. Um suspeito, um motociclista suspeito, está preso. Polícia Civil está à procura do motorista de 22 anos, suspeito de atropelar e matar motociclista em Governador Valadares. Lembra desse caso? O acidente aconteceu no dia 31 de julho do ano passado. E também a gente vai falar dos novos semáforos em Governador Valadares, que devem resolver os problemas pelo trânsito da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook, facebook.com.br TV Leste.